Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy e hoje vou estar trazendo um mini guia da DLC do Metro Exodus, a Sam Story. Uma observação aqui, antes de eu começar o vídeo, é se você não assistiu ou não jogou a campanha do Sam, a DLC dele, não assiste porque aqui vai ter spoiler provavelmente. Esse mini guia é pra você conseguir ter a opção de escolher se tu vai explodir ou não o submarino no final do game. Assim como todos os metrôs, tem que fazer uma série de ações pra ter a opção de explodir ou não o submarino no finalzinho do jogo. Algumas pessoas chamam de moral point, pra mim é só um flash. Essas ações elas geralmente acontecem em certos pontos ou em certas ações que tu faz e dá tipo um flash, dá uma clareada na tela, os moral points que eles falam. E nesse vídeo aqui eu vou trazer o passo a passo de como fazer todos esses, pegar todos esses moral points ou fazer essas ações pra tu conseguir no final do game ter a opção de explodir o submarino ou não. Vambora, chega de enrolação. Primeiro ponto tá no começo do jogo, assim que você ajuda o coronel ali, o Edward, a matar os nativos e os bandidos que tem ali. Lá em cima, quando ele tiver jogado um dos bandidos naquele prédio lá em cima, ele vai apontar a arma pra você. Na verdade os dois vão apontar a arma pra outra, então só tem que fazer, só tem que abaixar a arma. Esse é um primeiro ponto. Ainda não, não! Seguindo o Coronel, o segundo ponto fica lá na base dele. Na base não, né? Onde ele se escondeu lá dos homens do Tom, naquele prédio abandonado, onde ele tá lutando com os únicos monstros que parecem um pouco humano. Ele vai pedir pra você ajudar ele a tirar o tronco de madeira que tá preso no mar corrente. Bem simples, só ajudar ele a tirar aquele tronco pra vocês poderem passar na passagem. Terceiro ponto, seguindo o Edward no barco deles lá. Antes de chegar na base do Edward, é um sniper atirando no barco e você tem que ir lá e matar esse cara. Ou não. Assim que você chegar lá em cima na porta, vai ter duas opções. Uma é explodir ele com a dinamite e a outra é dar umas porradas nele e deixar ele vivo. É só deixar ele vivo. É fácil, é fácil, cara! Eu me desculpe! Não, eu vejo que você é uma pessoa séria que vai sobre o seu negócio, então eu não te dará mais nenhum problema. O quarto ponto fica na base do Edward. Assim que o gerador desliga e ele vai lá em cima pra tentar ver o que aconteceu, ele cai que o joelho dele tá deslocado. Antes de tu fazer a ação pra tentar colocar o joelho dele de volta no lugar, ele indaga sobre ter alguma coisa pra comer. Basicamente, só tem que entregar a latinha de comida. Vamos fazer algo sobre o meu dedo. Ele já está deslocando. Ele já está deslocando. Claro que é, Ed. Você tem alguma coisa para a dor? Eu não me desculpe, mas eu tenho uma caixa de molotovs. O seu sombra e o gelo de água deve fazer o seu negócio. Eu gostaria que nós tínhamos alguma comida para procurar o bebê com o joelho. Aqui. Uau, isso é uma boa surpresa. Ok, não tem ponto em deixar ele mais longe agora. Apenas. Quinto ponto. Esse é mais chatinho. Depois da bebedeira, o Wader vai te pedir pra tu, é, rearmar as armadilhas que tem lá embaixo. Vai pedir que aqueles, os monstros, é, ataque ele de novo. Ele fala pra você que tem os recursos necessários pra você fazer os molotovs. As armadilhas que são feitas com o molotov são cinco. Cinco pontos. Você só tem que armar essas cinco armadilhas e deu. Então, nós vamos lá. 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 станов bruque de novo. Primeiro negative commenta, vamos lá. Vamos lá. Depois de nossos conductas brincar kokou o botão. J customized em vez né? Saiba uns aliado e vem O que é isso? É uma observação aqui, assim que você pegar o documento é não volta pelo caminho que você veio Vai ter uma grade lá do esquerdo da porta, no sentido entrando, não saindo, não saindo tu vai estar à direita É sair por aquela porta, se você sair por onde veio e não pela essa grade aí, esses dois irmãos eles não vão estar ali na mesinha conversando Ele só aparece se tu passa pela aquela porta ali, basicamente só tem que até entregar o documento pra eles e esperar até a conversa acabar É... é você! Você conseguiu os papéis? Dê-os para mim Sim, dê-os para nós, agora vamos ver Oh! Eles devem ser fechados por um pedido como você quiser Agora, olhe o que está escrito Brother! Você me desculpa! Como eu te atrei como assim? Eu não era melhor! Eu acredito nisso! Eu deveria ter conhecido! Eu deveria ter! É tudo no passado, agora vai estar tudo bem Nós vamos reconstruir! Oh! Nós vamos trazer tudo de volta, irmão! De novo, como naquela época! Eu acho que eu vou ir Oitavo ponto tá, depois que você... é... mateia fogo na... pra matar aquelas... tipo aquelas zumbrigas que ficam na água Um pouquinho depois, é... tu chega num ponto onde tem os... os amigos do Edward É um pouquinho atrás ele fala dos... dos companheiros dele Nessa parte aí, basicamente, tu vai ter que encontrar todos os corpos e... e avisar pra ele Não tem muito segredo, é só seguir os caminhos Ver prontos! O que foi? Oh, a great find. 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 Just you wait. Oh, a great find. 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 O que é isso? 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 O que é isso?